Fala galera, aqui é o Márcio Eu estou fazendo um speed drill Mais uma pintura digital Achei essa imagem lá no internet Sua vez está Esses bancos de imagens gratuitos Que tem o marcadaio Essas coisas todas Então quando você é fazendo A nível de treinamento É válido Você que está aí treinando Querendo elaborar mais a sua técnica Não sofisticar mais Treinar o que você aprendeu aí nos cursos Por em plástico Então você pega esses desenhos aí E refaz eles Apesar de eles estarem em Qual a parte da descrição vetorizada Na sombra nem é parecida Porque geralmente quando é desenho vetor Você não tem a transição De degradê Ele faz aquela escura dura E dependendo Do artista tem vários níveis Geralmente são dois a três Níveis de sombra Eu gosto muito de trabalhar com Photoshop E usar bastante Aquele filtro de desfoque gaussiano Onde ele vai suavizar A parte de degradê E eu tenho um macetinho também Que eu uso muito sobrepor Para fazer as sombras Coisa que quase ninguém usa Eu aprendi no meu dia a dia Nessas práticas do dia a dia A gente vai pegando E assim como cada vez mais Testando as minhas técnicas E colocando em prática aí Tudo aqui em uma vez Onde realmente eu posso aplicar Onde eu não posso aplicar Se vocês querem entender um pouco mais A respeito de pintura digital Não se esqueça de acessar aí No meu site www.caricaturaemdesenho.com.br Que tem tanto o meu curso De pintura digital com o Valso Quanto o curso de Introdução a pintura digital com o Diego Moscardino A diferença é que lá Ele usa mesa digitalizadora A gente ensina a configurar mesa digitalizadora E trabalhar com Adobe Photoshop A gente ensina passo a passo O trabalho com Adobe Photoshop No meu caso Eu só te ensino a pegar o desenho E fazer a parte de pintura digital com o mouse Você não precisa de mesa digitalizadora Apenas o mouse Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Compartilhe aí pra me dar uma força Um forte abraço a todos e valeu!